Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo, sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val, há um bocado de ciclo. Gente, o vídeo de hoje vai ser reformar esta floreira, que já há imenso tempo que eu estava para fazer esse serviço mesmo, posso dizer já há um ano, e chegou a hora de eu fazer isso. Então vamos tratar desta menina acrescentar mais substrato novo. Uma folhinha, que é do branco, mas a pessoa que me deu disse que não era igual ao meu, porque o meu que nascia, aquele pigarrozinho e depois abria a flor e a dela que abria a flor mesmo juntinho à flor. Vamos ver, ainda não deu flor, crescer, cresceu muito bem aqui. Depois vai ser para pôr no outro vaso. Ui, só terra. Esta menina aqui, que é um agado, também foi um filhinho que eu tirei de uma que morreu, que a folha é meio arredondada, e eu tinha estes filhinhos e tirei expus aqui, que para mim não iam ser iguais, e para já não são. A folha é mais bicuda, não tem nada a ver com a mãe. Também vou tirar daqui, aqui, e agora só vai ficar aqui mesmo. Talvez este sedum e as, e aqui as cetapélias, ou melhor, as hérnias, que já estão aqui em flor. Se me perguntar, ver aí, podes mudar as plantas assim em flor? Pode sim, não há problema, porque é sinal que elas estão ativas, não estão em dormência e é hora de as mudar. Vou-vos mostrar. Ela está mesmo aqui a precisar, houve um inverno que choveu muito, e elas também apanharam um bocadinho de fundo, por causa da umidade, mas passaram o inverno todo ali, onde eu digo, onde pus as minhas farteleiras, e digo que cai muita água, e elas enfraqueceram nessa maré, mas elas estão cheinhas de flor. aqui mais um botãozinho, vamos então. Vai ficar a taça um pouco vazia, mas vai ser o que vai ficar só nesta floreira, vai ser as hérnias, e uma crássulazinha que tem aqui muito miudinha, que ela está mesmo, olha, ela estava mesmo, mesmo a precisar de ser renovada, para colocar um substrato melhor, que este substrato já é bem, bem antigo. Não vou tirar o substrato todo, até porque isto não ganha raízes muito longas, e o substrato não é mau, tem areia, tem tudo, é mesmo só colocar um melhorzito, para, por causa dos nutrientes, e depois eu vou fazer uma boa rega também, porque a taça aí é muito alta, a taça aí é até para aí um, palma e meio da altura, vou pôr mesmo a terra aqui, porque isto não tem grande torrão, e vou pôr a terra mesmo, a bater aqui em cima, porque ela depois com o regar, vai abater-se. Isto abate, o substrato depois abate muito, com a rega, e eu não gosto de ver os bases lá, a planta lá no fundo sem substrato, há pessoas que gostam, mas eu, embora depois ao longo do tempo, ela já vá perdendo o substrato, carrega isso, e já vá abatendo, mas eu quando acontece isso, também vou repondo, só se não tiver tempo, senão reponho o substrato, que eu não gosto de ver, mas gosto de ver assim sem substrato. vou pôr este sédum assim a cair, e a única coisa que eu vou pôr é aquela crássula, e aquele sédum, e este sédum, para dar aqui uma graça à taça, o resto vai ser só as cetapélias. virar aqui a calancho, a mãe do milho, aqui tudo cheio. virar aqui, virar aqui, vem, virar aqui. Tome de fazer, né. R sollte aí nasce, não? Vamos para a casa, vamos para para a a casa. O que andas a fazer, menina? Arizinha. Ari. A menina que andas a fazer. Anda para que passe o sombrinho. Anda. Anda cá. Ari. Anda aqui, dá beijinho. Dá beijinho aqui. Anda. Anda aqui, dá beijinho. Aqui, aqui. Anda cá, dá beijinho. Anda dá beijinho aqui. A beijinho, a beijinho. A beijinho meu. A beijinho meu. Ai, que bom, beijinho meu. A beijinho bom. Sim? Beijinho bom? Agora é mesmo estas perninhas assim, todas paradas. Para ir pousar. Pousa-se aqui que elas ganham raiz. Estão a ver esta que eu coloquei agora. Está partida e tem aqui uma raiz. Não sei se conseguem se aperceber disso. Pousa-se e as que não tiverem pousam-se igual que elas ganham elas ganham raiz. Elas estão todas assim. Aquela que a planta mãe morreu e ficaram só estes bracinhos. Mas elas lá se viram sozinhas. Depois ganham raiz novamente. As que ficaram saudáveis, claro. Ainda não tem uma raiz. Ficou. Existe. Ficou. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica-se aquele regador em esmaco. Gente, olha, tenho aqui esta que estava super desidratada e eu acho que não é a mesma que esta. Estava aqui na mesma taça, mas acho que não é a mesma. Vou colocar aqui no cantinho e depois vamos observar como é que ela se porta. Mérsia. Gente, vamos agora fazer aqui uma rega Então o senhor Manuel não queria vir aqui E dar-me a água Ainda estava a gozar comigo Outra vez, mulher E agora estás aí de volta da cadela A brincar Ai, tu riste Agora, está-te a chatear, hein O Manuel muito gosta de arreliar a área Para que os brinquedos dela Vai sempre lá acerreá-la É regado vagarinho Para não escavar Mas olha A gente bota aí água E já nota os buracos aqui A ficar Do substrato a bater Mas pronto Depois que vou fazer mais regas Eu depois vou acrescentando mais aí Mais substrato Até tenho aqui o saco à minha beira Mas para já não Para já não vou Só vou caçar este restinho Como aqui No prato E depois Acrescente com o santo for preciso Gente linda Ficamos aqui Com mais este simples vídeo De mais um trabalhinho cá no jardim Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Compartilhem Deixem o vosso like Se não são inscritos Convido a se inscrever Tchau beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau